Qual é o seu jogo de luta preferido? Já responde pra mim no comentário. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os 5 melhores jogos de luta do Mega Drive que você precisa conhecer. E o último jogo com certeza você vai se surpreender. Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Woo Colecionador e em quinto lugar Rester Mania, o arcade game para Mega Drive. Lançado em 1995 nos Estados Unidos, Rester Mania é um dos melhores jogos de luta livre da sua categoria. O game traz um fator de diversão incrível, bons gráficos, jogabilidade agradável e uma fidelidade fiel com a realidade da época. Pois os seus personagens são lutadores reais de Rester Mania, tais eles como Bam Bam Beguelou, Yo Konzuna e Lex Luthor, entre outros que arrastavam multidões nos anos 90. O game foi lançado para Mega Drive, Sega 32X, Playstation 1 e Arcade. Seus movimentos são uma digitalização perfeita dos lutadores reais da época. Quem não conhece esse game vale muito a pena conhecer, pois ele faz um sucesso muito tímido nos dias atuais. Mas os seus lutadores tem muitos fãs até hoje pelo mundo todo. E é uma honra ter esse jogo tão lindo fazendo parte da história do Mega Drive. Mas conta pra mim, qual que é o seu personagem preferido desse jogo? O meu é o Yo Konzuna. E antes de eu falar pra vocês sobre o próximo jogo, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal do Colecionador, mas não perde essa oportunidade, não deixa ela passar não, porque senão talvez nunca mais você vai conseguir achar o canal do Colecionador. Então a sua chance é agora. Se inscreva, deixe o seu like e comenta pra mim se você tá gostando desse novo visual de vídeo aqui no canal do Colecionador. Em quarto lugar, Welpon Lorde! Lançado em 1995, esse game é um jogo de luta muito sangrento para Mega Drive. Com muitos demônios, bárbaros e sangue voando pra tudo contelado, finalizações brutais e incríveis para a época. Nesse game, cada lutador utiliza algum tipo de arma branca, combinada com vários ataques pesados. Esse jogo se destacou na época pelos seus belíssimos gráficos e cenários. Fatalities, decapitações de cabeça, vísceras e até mesmo o arrancamento de cérebro do oponente. É, e pra você que acha que Ultimate Mortal Kombat 3 é um jogo foda e violento, você precisa jogar esse game. Podemos dizer assim, que Welpon Lorde poderia ter sido... base de inspiração para outros jogos como Soul Calibur anos depois. Um dos pontos negativos desse game é a sua jogabilidade, que é um pouco dura para a época, já que outros jogos de luta como Street Fighter e Mortal Kombat já traziam uma velocidade insana para a sua gameplay. Não se sabe quantas unidades foram vendidas nesse game até hoje. Mas uma coisa legal é que a comunidade vem descobrindo alguns fatálicos secretos desse game até hoje. Você, conhecia esse jogo? Ficou curioso? Ah, caramba! O canal do colecionador tá sempre trazendo alguma coisa de diferente. Claro, se você quer que esse projeto continue, considere se tornar um membro do canal, ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Mas é claro, é só se você quiser. Sem mais delongas, em terceiro lugar, Samurai Shodown para Mega Drive! Lançado no auge de 1994, este game ele traz a magia de ter um arcade em casa. O jogo conta com 11 lutadores belíssimos, gráficos, diferentes animações e efeitos. Apesar dele ter menos sprites de animações comparados ao arcade, o jogo entrega aquilo que ele promete. Seu sistema de combate chamou muita atenção na época, pois alguns golpes são mais lentos e devem ser aplicados na hora certa, fazendo assim uma luta mais técnica, o que chamou muita atenção da garotada na época. Uma vez que, quando aplicado um golpe mais forte, ele tem um efeito de zoom com câmera lenta, o que dá uma sensação de impacto mais forte na tela. Ah, e esse game ele não parou no Mega Drive, tá? Em 2019, teve uma nova versão lançada pela SNK, Samurai Shodown chega para as principais plataformas, Playstation 4, Xbox One e os games de sucesso da época. Simplesmente é uma obra-prima, lindo demais, agradou fãs do mundo inteiro, pois essa franquia já estava esquecida há algum tempo. Mas, qual é a sua experiência com esse game? Você jogou ele na época com algum amigo, com algum colega? Você jogou ele no arcade, no Mega Drive, no Super Nintendo? Conta a sua experiência aqui para mim nos comentários. Para você que está acompanhando o canal do colecionador, eu deixo esse card aqui que é o top 5 melhores jogos de Mega Drive que você precisa conhecer. Claro, a gente está investindo pesado nessa série aqui de top 5. Então, dá essa força para a gente aí, ó. Arregaça no like aí, pai. Ajuda-nos aí! E em segundo lugar, um dos melhores jogos, na minha opinião. E eu estou falando de Virtua Fighter 2. Lançado em 1995 para Mega Drive, Virtua Fighter 2 chega um pouco tarde para o console, trazendo apenas 9 lutadores, o que era muito pouco para a época. O game é um dos jogos mais pesados do Megão. Inclusive, na última tela do jogo, contra o mestre Dural, dá slowdown na última tela. Esse game é uma evolução dos jogos em 3D para Mega Drive, que existia uma limitação no hardware. Mas o game entrega uma belíssima experiência para o jogador. O game apresenta vários movimentos e se destaca com a maneira da sua jogabilidade, aonde o jogador precisa saber acertar o seu oponente no tempo certo. Cada golpe aqui conta muito, e um erro aqui pode custar uma boa parte da sua vida. Esse game, ele explora um combate bem técnico. Suas músicas são uma obra de arte, juntamente com os seus cenários. Infelizmente, Virtua Fighter é uma franquia que envelheceu mal com poucos lutadores e com fãs carentes pelo mundo todo. Mas quem pôde viver essa experiência no Mega Drive, na época, com certeza, leva esse jogo com muito carinho no coração até hoje. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Peu, que sempre jogou Virtua Fighter 2 do Mega Drive aqui comigo aqui em casa. Valeu, Peu! Tamo junto! Ah! E antes de eu falar para você qual é o melhor jogo de luta do Mega Drive, eu peço para você se inscrever no canal, porque você se esqueceu de se inscrever e esqueceu de deixar o like. Se possível, compartilhe esse vídeo que vai me ajudar demais. O intuito desse vídeo não é falar qual é o melhor jogo de luta do Mega Drive, mas sim mostrar que existem outros jogos bons, né? A gente não precisa ficar só no Mortal Kombat e no Street Fighter. Existem sim outros jogos muito bons que merecem a sua devida atenção. Então, sem mais delongas, em primeiro lugar, Yu Yu Hakusho 2 do Mega Drive! Na minha humilde opinião, Yu Yu Hakusho 2 do Mega Drive é simplesmente uma obra-prima. É um excelente jogo. O jogo combina várias mecânicas de combo com especiais. Esse jogo se destacou muito aqui no Brasil, pois a Tectoy fez uma tradução em português. E isso alavancou demais as vendas do cartucho aqui no país. Ele foi produzido pela Treasure, né? A mesma criadora de Gunstar Heroes, Alien Soldier, entre outros games famosos para Mega Drive. Uma das coisas bem legais é que esse game, ele teve o seu próprio anime. E ele passava aqui no Brasil na antiga TV Manchete. A versão do game para o Mega Drive, ela peca no modo história, pois não existe modo história nesse game. Ele é apenas um Battle Royale. E uma das coisas que mais destacou nesse game foi o fator de você poder jogar de 4 players. Ali, a bagunça é certa, e a diversão é simplesmente garantida. Esse game, ele entrega tudo o que um jogador precisa. Nele, você vai encontrar uma luta técnica, você vai encontrar uma luta rápida, uma jogabilidade maravilhosa. E uma das coisas que vale mais destacar são os seus especiais. Todos os personagens têm um especial. E isso é o que chamou muita atenção no game. Mas, na sua opinião, qual foi o melhor jogo de luta do Mega Drive deste vídeo? Põe no comentário. Eu vou ficar por aqui. Um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo! Para mais top 5 de qualidade, considere se tornar um membro do canal ou ajude com o Pix. Claro, é só se você quiser. Essa semana ninguém ajudou ainda, mas ajuda a nós aí, pai! Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado, e que Deus dê saúde a todos!